Boas-vindas a todos aqueles que estão no Vem Brasil. Humanidades, a matemática humanista. Este é o momento em que estamos mostrando como a matemática é um empreendimento humanista, é um empreendimento da espécie humana e como o programa étnico-matemática pode, de certo modo, dar a fundamentação teórica para se justificar, chamar uma matemática humanista. Este é o tom da minha palestra. Eu tenho um texto longo escrito e vou, de certo modo, resumir aquilo que está escrito. Em primeiro lugar, quero mostrar como a cultura e a matemática são, no fundo, a mesma coisa. Desde que o ser humano comece a refletir, a tentar lidar com o seu ambiente, a refletir sobre fatos, fenômenos, sobre si próprio, ele começa a desenvolver uma percepção, é um ponto de partida para o que acaba se transformando em uma cultura. E esse ponto de partida é o recurso principal que ele tem, é de natureza matemática. E eu vou tentar mostrar isso no curso dessa fala. A coisa é... Quando nós falamos em cultura, é necessário a gente reconhecer que há um pluralismo cultural. E esse pluralismo cultural também implica um pluralismo matemático. Isto é, dependendo do ambiente onde a pessoa está, dependendo das circunstâncias sociais, culturais, mitológicas daquele grupo, ele vai desenvolvendo uma percepção do que é o universo, do que é o cosmos. E, ao desenvolver essa percepção, ele não deixa de se preocupar com o seu dia a dia. E a preocupação com o seu dia a dia é a preocupação com a sua sobrevivência, com a sobrevivência da espécie. E a preocupação maior da sua situação, de como ele se situa no contexto geral, da natureza, do cosmos, etc. Ele quer encontrar o seu lugar. Isto é o que eu chamo transcendência e volto a falar sobre isso logo mais. Então, isso aí nos leva a pensar... Bom, e a matemática, como se insere nisso tudo? E, claro, a matemática tem sido, desde o paleolítico, desde os hominídeos em geral, ela tem sido a estratégia, as técnicas que as pessoas usam para se situar. E, desde que uma criança nasce, a gente percebe. A primeira coisa que faz é aprender a respirar, aprender a se alimentar e observar. E, logo que a criança nasce, a gente percebe que está observando. E a natureza humana é assim. Qualquer situação, você procura observar. Ativa os seus sentidos. Sentidos podem ser visão, audição, todos os sentidos, alguns que a gente nem sabe quais são. Ativa os seus sentidos e observa o seu ambiente. Toma, se sente, se coloca no seu ambiente. E, ao se colocar no seu ambiente, começa a comparar coisas, a ordenar coisas. Não, isso está desse lado, isso está daquele. E se situa na utilização dos seus sentidos para se inserir nesse ambiente. E aí vai percebendo que há coisas maiores, há coisas menores, há maiores quantidades, há menor quantidade. Isso na espécie humana se desenvolve, continua. Começa desde o nascimento da criança. Quando nasce, tem essas relações. E vai envelhecendo e vai tendo essas relações. E, até hoje, eu, como um velhote, estou no ambiente e a primeira coisa que faço é observar, verificar, ter uma ideia do que é aquele ambiente. Aqui nessa sala tem mais gente, aquela tem menos. A ideia de quantidade, a ideia de dimensão, tudo isso é parte desse reconhecimento do seu ambiente por qualquer ser humano. Então, isso é que é o ponto de partida para a matemática. É próprio de todo ser humano. E é por isso que nós dizemos que isso tudo é o ponto de partida para o empreendimento humano que nós chamamos de matemática. Infelizmente, o ambiente acadêmico deprecia, mesmo exclui, muitas formas de agir dessa maneira em culturas, as mais variadas, marginalizando. E se dá a impressão de que o universo é o universo acadêmico. E eu acho que nós estamos indo na outra direção, mostrando que o universo é muito amplo, no qual o ser humano se insere. E o ser humano, ao se insere, ele começa a tomar conhecimento desse universo. Eu acho que isso é o ponto de partida para se falar em matemática humanística. As estratégias para se reconhecer, se situar, são estratégias de natureza que eu já mencionei. Observar, quantificar, medir, ver dimensões, classificar e tirar conclusões. E esse é o nascimento da lógica. O que é? Você vê uma coisa, vê outra, aí você tira conclusões. Ah, então é assim. Isso tira a conclusão. Isso é parte de toda a atividade intelectual do ser humano. E, como eu digo, eu repito, insisto, isso eu aprendi com o Piaget, para falar sobre a evolução da humanidade, veja a evolução de uma criança. E ela, de certo modo, diz, ela evolui de um certo modo, a criança, desde o nascimento, evolui de um certo modo, e a humanidade evolui de maneira muito parecida. Então, por isso a minha insistência nesses pontos, que é observar, quantificar, qualificar, comparar, etc. Quando escolhi o título para essa palestra, Matemática como um empreendimento humanista, a palavra empreendimento, eu acabei traduzindo de uma palavra inglesa que me fascinou a primeira vez que eu li, que é Endeavor. E o que é Endeavor? Em 1700 e pouco, o capitão Cook, James Cook, inglês, viajou pelo mundo, porque se falava que havia terras no sul do Pacífico, terras desconhecidas, chamada terra australis incógnita, ou terra desconhecida no sul. Isso aí eles ouviram, e logo que chegaram China, Índia, etc., todos se referiam às terras do sul. E os ingleses mandaram um capitão, James Cook, pilotando um navio para explorar, procurar o novo, tentar entender o novo. E esse Cook foi num navio chamado Endeavor, HMS Endeavor, His Majesty's Ship Endeavor. Para quê? Para descobrir, para explorar, para ver o novo, a busca do desconhecido. E logo que eu vi essa palavra, isso há mais de 70 anos, quase, eu li essa palavra e essa palavra me fascinou. E eu li alguns artigos, alguns livros, em que se dizia matemática, human and endeavor. Isto é, na hora de traduzir Endeavor, eu disse talvez a palavra mais próxima ao empreendimento, e aí veio esse título, matemática, como o empreendimento humano. Isto justifica um pouco o título dessa minha palestra. Eu tenho várias referências sobre como ela vem sendo usada para matemáticas, até a fundação do grupo chamado Humanistic Mathematics, Matemática Humanista, em 1990, eu acredito. E, a partir daí, uma busca do aspecto humanístico da matemática. E daí nasce esse conceito de falar em uma matemática humanista, que é o que nós estamos agora trabalhando nisso. ao mesmo tempo, nós temos que, de certo modo, procurar uma fundamentação para essa matemática humanista. Como matemática, uma forma de conhecimento, uma forma de fazer, uma forma de saber, ela deve, de algum modo, ser fundamentada em algumas teorias de suporte. Isto vai dar origem ao que a gente chama programa etnomatemática, que dá o suporte teórico para se falar em matemática humanista. Assim, essa ideia, isso mostra como o programa etnomatemática e matemática humanista são quase que faces de uma mesma moeda. Um se preocupa muito com a fundamentação teórica de algo que é praticado por todo mundo, que é essa matemática humanista. Claro, aí aparece o grande questionamento. É única? É uma só? Ou ela tem toda uma dinâmica que reflete as situações, os locais, onde está acontecendo isso? E isso aí eu acho que é uma das coisas fundamentais nessa nossa abordagem. Ela vai além das culturas, é de toda a humanidade, portanto, é um enfoque transcultural, e ela não se limita às disciplinas. Qualquer disciplina está sujeita a essa análise. Qualquer coisa, você procura aspectos botânicos, está sujeito a esse tipo de análise. Observar, classificar, qualquer das disciplinas está sujeito a isso. por isso é uma postura transdisciplinar. Então, a abordagem que eu faço é uma abordagem transdisciplinar e transcultural. Acaba sendo uma abordagem holística, olha para tudo. e isso difere em grande parte da intelectualidade acadêmica, que é muito pautada pelo reducionismo. Existem disciplinas e a gente trabalha sobre as disciplinas. O nosso trabalho no programa Hétnico e Matemática e na Matemática Urbanista é absolutamente holístico no sentido de uma transdisciplinaridade e transculturalidade nas nossas reflexões. Então, aí, de onde vem esse conceito holístico, etc.? A teoria geral de sistemas aborda um pouco esse tipo de questionamento, mas não vou entrar em detalhes sobre isso. Verá um texto completo, longo, onde essas coisas são melhor discutidas. Então, vamos falar um pouco sobre por que nós encontramos o ser humano diferenciado dos outros seres vivos. Isso é uma coisa muito interessante. interessante. Aí entra a questão mitológica, religiosa, ser humano criado por uma entidade de vida ou o ser humano a partir do fenômeno vida se desenvolve, que é a proposta do Darwin quando ele fala numa vida, a vida começa porque é muito difícil explicar o que é vida. É uma área aberta em toda a ciência. O que dá origem à vida? Agora, uma coisa característica, quando começa a vida, a coisa principal é a continuidade da vida. então você tem vários elementos químicos que provavelmente elementos químicos que de certa forma se combinaram e deram origem à vida. Como eu disse, é uma questão aberta e praticamente todas as viagens interplanetárias e para outros planetas, etc., é para tentar entender, ajudar a entender qual é a origem da vida. como começa a vida. O fato é que nós reconhecemos que há vida, que há vida, e uma pessoa que se interessou para estudar desde a vida o que acontece com os seres vivos foi Charles Darwin quando fez a teoria da evolução de Darwin, muito conhecida por todo mundo. Eu disse sou aderente do pensamento de Darwin e ele disse que havia o primeiro ser vivo chamado Luca, o primeiro ser vivo do qual todos os seres vivos dependem e, a partir daí, os seres vivos vão se diferenciando, vão se diferenciando em domínios, espécies, etc., e chegamos a nós. Essa evolução dos seres vivos é um estudo muito interessante e o que se vê é que há cerca de 14 milhões, 12 milhões de anos. Nesse processo evolutivo aparece um gênero chamado gênero homo do qual aparecem espécies desse grande gênero que são os hominídeos, homo, espécies e uma espécie muito importante que vai evoluindo para isso até, imagina, é difícil dizer quanto de 5 milhões de anos, 6 milhões, aparece o chamado homo sapiens e esse homo sapiens inclui várias espécies junto com homo neandertalensis, homo denisofasensis e várias outras espécies, inclusive o homo sapiens. Os outros por algum processo também difícil de se explicar, vão sendo extintos e se extinguíram. O homo neandertal não existe mais. O homo denisofanense de denisofa também não existe mais. E várias outras espécies que havia também não existem. E a que sobreviveu é o homo sapiens. então nós somos o único sobrevivente desse gênero chamado hominídeos ou homo. Desse gênero aparece dessa espécie, aparecem subespécies e dessas subespécies uma sobrevive até hoje que é o homo sapiens sapiens. então nós somos a subespécie dos homos que é parte do gênero hominídeos. Nessa subespécie é que começam a surgir os primeiros momentos de aquisição de consciência. O que é consciência? Mais uma questão aberta onde há muita discussão. Claro, cérebro aparece muito cedo em praticamente todas as espécies animais, tem lá o cérebro e nessas espécies o cérebro tem as suas funções fisiológicas. Na subespécie homo sapiens sapiens, esse cérebro se mostra capaz de mais coisas que são decisões que dão origem aquilo que chama consciência ou consciente. Então, os estudos de consciência, o surgimento da consciência, o conceito de consciência é uma das áreas de pesquisa muito, muito interessantes e que está sendo muito trabalhada. Essa espécie, subespécie, como o sapiens que somos nós, começa a se organizar e é próprio. E aí aparece nas outras animais também uma tendência a gregarismo, as pessoas se aproximarem, os indivíduos animais se aproximarem de outros que guardam alguma similaridade, traços comuns, etc., que é o gregarismo. As pessoas, os indivíduos, não estou falando pessoas, se reúnem. E quando chega no homo sapiens, se dá a mesma coisa. Aí, podemos chamar pessoa, as pessoas se reúnem e acabam desenvolvendo um cuidado com novas gerações. Isso acontece em todos os animais, há um cuidado com as novas gerações, que é o sentido paternal e maternal, cuido do que nasceu. No homo sapiens, isso se prolonga e o novo ser recebe dos seus pais, aquela grupinha onde ele está, que é a família, próxima, ele recebe informações sobre como agir, o que fazer. E eu diria, isso é uma proto-educação. Há novas gerações, aprendem nas gerações anteriores. Então, isso é muito importante, e se vê isso até hoje com as crianças, mais uma vez, recorrendo a estratégia do Piaget de olhar para a criança, se vê isso as crianças, até chegar o momento onde o ser humano e o que acontece com as crianças, a gente nota muito bem, começa a questionar, a tentar entender, explicar por que é isso, como é isso, por que que dá certo, por que que não dá certo, que é uma característica da consciência, que nos faz tomar atitudes e ações que conduzem aquilo que a gente espera, e não a coisa feita assim ao acaso. Então, aí, começa-se organizar estratégias para entender, para lidar com situações, para, de certo modo, socializar o seu comportamento. E aí, nasce aquilo que a gente começa a considerar ponto de partida para étnico-matemática. Isto é, a gente observa, quantifica, observa, compara, classifica, acaba avaliando na quantidade, nas dimensões. Isto é feito por cada indivíduo. Cada indivíduo faz isso. e na evolução dessa nossa subespécie, se desenvolveu todas as espécies animais se comunicam. Todas, todas. Mas se comunicam de uma maneira muito limitada. Só para dar um exemplo, a abelha faz aquela dança para indicar para outras abelhas onde está, onde pode buscar mel. no ser humano, a comunicação adquiriu uma característica única. Ela se tornou extremamente poderosa na forma de linguagem. Linguagem no sentido amplo. Gesto, fala, escrita, depois as artes. tudo isso, esse tipo de linguagem faz com que a mente funcione gerando as suas percepções, observa, etc. Isso é individual de cada um, mas, pela linguagem, isto é comunicado a outros indivíduos que estão por ali. então nós temos essa comunicação entre indivíduos e essa realidade então fica enriquecida por um conhecimento socializado. Então nós temos um conhecimento que passa a ser de vários indivíduos daquele grupo e esse conhecimento que você passa a ser conhecimento de vários indivíduos daquele grupo, esse conhecimento é o que dá origem a alguma coisa que é extremamente conveniente que todos tenham. São maneiras de fazer que ajudam a sobreviver e são maneiras de saber que respondem aquelas perguntas o que é isso, por que isso, etc., que é a transcendência. Então é importante o conhecimento acaba sendo o instrumento essencial para sobreviver, manter-se vivo como indivíduo, como espécie e também para questionar onde eu me situo nesse universo, onde eu sou parte dessa natureza toda e todo esse cosmos. O que sou eu? E isso aí é muito bem explicado por uma teorização que eu chamo ciclo do conhecimento. esse ciclo do conhecimento, como o conhecimento se torna algo muito útil para fazer e para saber, ele acaba sendo de interesse de grupos de poder. E quando, claro, aqueles grupos que se organizam por causa dos grupos similares, que eu espero, família, comunidade, estão organizados, alguém se destaca nesse grupo e acaba criando um instrumento, um mecanismo, uma coisa que chama poder. Também é muito longo discutir tudo isso, mas é fácil, eu acho, está claro para todo mundo que em grupos reumanos alguns se destacam como poder. e esses que se destacam como poder percebem a importância do conhecimento. Se eu detenho o conhecimento, eu sou mais poderoso que os outros. E aí o conhecimento acaba sendo um instrumento político dominado pelo poder. Esse instrumento político dominado pelo poder é organizado de certa forma como disciplinas, como religiões, como uma série de comportamentos sociais, de trabalho, etc. E essa organização me leva a formular o conceito das gaiolas epistemológicas. São organizações que têm características muito próprias, que são as disciplinas, onde tem objetivos muito claros sobre qual é o objetivo de uma disciplina. Disciplina tal, estuda tal coisa. Disciplina tal, estuda tal coisa. E, com isso, vão se criando gaiolas onde o conhecimento se dá daquela forma específica para cuidar de certas coisas específicas. A matemática humanista e, em particular, principalmente, o programa étnico-matemática é uma recusa a estar esgaiolado. Tudo que é conhecimento tem que ser contemplado, seja de uma área, seja de outra, todos estão contemplados. Por isso, eu insisto em dizer, transdisciplinar. Tem que ser contemplado não só naquele local, mas aonde esteja. Por isso, é transdisciplinar. E esse é o conceito que dá suporte ao programa étnico-matemática. Dando suporte ao programa étnico-matemática, reconhece a matemática como um empreendimento humanista de toda humanidade. Nessa discussão, a gente começa a perceber que ele é o mesmo para todos? Não. E é óbvio que cada cultura tem a sua maneira de lidar com o seu ambiente, tem a sua maneira de explicar coisas. Se o pessoal que está no círculo polar ártico, que vive cercado de gelo, ele tem que se trabalhar, a observação dele mostra gelo para todo lado. Ele tem que trabalhar naquele ambiente e, naquele ambiente, ele desenvolve as suas maneiras de fazer, as suas maneiras de saber, de explicar o que é. aqueles que estão na região amazônica, está cercado, nunca vi um gelo, nem tem ideia do que seja, mas está cercado de árvores, está cercado de rios, de vários animais, de peixes. A vida dele se dá em torno disto. Por isso, cada cultura tem a sua maneira de lidar com essas coisas. basicamente todas em busca de sobreviver e transcender, isto é, explicar as coisas. E, com isso, cada cultura desenvolve o seu. Mas, o ser humano, mais do que todos os outros animais, o ser humano tem uma capacidade de adaptação a outros ambientes. Ele anda mais, ele se desloca mais, ele migra mais do que as outras espécies animais. As outras espécies se localizam em um determinado lugar, claro, quando chega o verão, voam as aves, vão de lá para um lugar mais frio, ou saem do lugar frio, vão para um lugar mais frio. isso em grupos, mas são movimentos migratórios que são, no fundo, fisiológicos. Responde a fisiologia. O ser humano vai se deslocando num endeavor, num empreendimento, na busca de coisas diferentes, na busca de coisas novas. É isso que distingue o ser humano, os homenídeos, de toda espécie animais. Nós buscamos um novo. Nós queremos saber mais. E, com isso, nós vamos nos deslocando. E, ao deslocar, um encontra outro. E, ao encontrar outro, há uma troca de conhecimentos. é inevitável, e isso é muito bem estudado, naquilo que eu chamo a dinâmica dos encontros culturais. E as várias culturas se encontram e criam uma certa troca de conhecimentos, troca de comportamentos, troca de ideias. e isso aí é que justifica a nossa busca de algo que é de toda a humanidade. Esse de toda a humanidade não quer dizer o mesmo para toda a humanidade, mas quer dizer está de uma forma ou de outra em toda a humanidade. Esse reconhecimento de que em toda a humanidade a busca de conhecimento, isto é, a busca de fazer e saber é o que determina a evolução mental, a inteligência, é o que determina a característica do ser humano de buscar não só sobreviver, mas explicar a sua sobrevivência. Ao explicar essa sobrevivência é que dá origem a mitologias, a religiões, etc. Isso tudo se desenvolve com os primeiros passos que são observar, comparar, qualificar, quantificar, por isso a matemática é intrínseca à condição de ser humano. Por isso justifica falar matemática humanista. A matemática humanista, portanto, representa para todos nós, educadores e para alunos, público em geral, representa uma visão de que ao lidar com as coisas que afetam o nosso dia a dia, a buscar explicações para situações que nos preocupam, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, a busca de explicações para essas coisas todas pode ser feita com ou deve ser feita com instrumentos matemáticos da mais ampla natureza, isto é, não engaiorados em disciplinas, mas uma matemática ampla, que é o que o programa étnico-matemática propõe. A matemática humanista é o reconhecimento disto e a aceitação disto no fazer e saber matemático de toda humanidade, naturalmente, cada um com as suas especificidades. Eu agradeço a atenção e espero que vocês tenham oportunidade de ler o texto completo em outra oportunidade. Muito obrigado. e a